Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí como fazer uma trave de PVC, bem legal, uma ideia bem prática, que você está fazendo aí na sua casa também. A gente vai estar usando aí tubo de 32mm, PVC marrom, cotovelo e T, pessoal, apenas isso e uma tela depois para estar fazendo revestimento por fora aí. Olha para vocês verem, a gente começou a fazer a montagem. E se você é novo aqui no canal, está aqui pela primeira vez, já deixa o seu like aí, já se inscreva para acompanhar nosso conteúdo aí. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. A gente utilizou aqui uma marreta de borracha para estar fazendo a montagem, cola de PVC também, pessoal, vocês vão usar. Olha aí, aqui já está pronta a armação, olha que legal. Uma dica aí, vocês podem estar colocando areia nesse tubo, antes de fechar ele ali em cima. Areia ou pedra para ficar mais pesado aí, para suportar mais peso aí, quando você chutar a bola na trave. Olha agora a tela, pessoal, essa tela é aquela tela de apartamento, aquela tela de segurança que vai na sacada. E para fixação a gente vai usar aí a braçadeira de nylon. Olha aí para vocês verem, ela aperta bem, segura bem a tela. Vocês cortam depois ali, fica bem acabadinho. Aqui é a parte do fundo, depois que vocês terminaram de fixar todas as abraçadeiras ali, é só recortar com a tesoura. E agora está pronto, pessoal, a nossa trave para futebol aí. Olha que legal, bem prático, bem fácil de fazer. E o mais legal, que ela é de baixo custo, você pode fazer também do tamanho que você quiser, dependendo do seu espaço aí na sua casa. Então essa foi mais uma dica aqui do canal, facilitando sua construção. Hoje a gente mostrou aí a nossa trave feita com PVC. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreva no canal. Forte abraço a todos, ficam todos com Deus!